Música Para mim a roupa é feitada, não tem nada em mim Ferramentas não precisam, mas de tudo eu perdi Preciso de um cavalo, e de cima em cima Preciso de muitas malas e um forte cavadinho Eu nada tenho a perder, pra vida me deu pra ouvir Eu não tenho pensamento, eu sempre me lembro o inimigo A enfrentada é perigosa, só que vou correr por mim É por isso que não quero nenhum de vocês comigo Música Eu vou roubar uma moça, e um filho de repente Ela quer casar comigo, a família não contente Já me mandaram um recado, tão armado até o tente Vai chover pra lá no mundo, se nós topar frente a frente Música 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 Música